Eu já adiantei aqui no canal que os fãs de A Grande Família do Alasca foram surpreendidos com uma notícia muito triste e chocante também, que foi o falecimento do Billy Brown no último domingo. A gente falou numa das lives, isso aconteceu no dia 7 de fevereiro. Ele não era tão velho assim, tinha 68 anos de idade e como eu já tinha adiantado, ele estava enfrentando sérios problemas de saúde. Ainda assim, a família não imaginava que as coisas fossem acabar tão rápido dessa maneira e hoje eu vou explicar aqui o que foi divulgado até o momento sobre o assunto e como os familiares reagiram a essa partida precoce do patriarca da família. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também nosso Instagram, arroba YnewsOficial e considere se tornar um membro aqui do canal, né? Olha só, por que não? O link está aqui na descrição. Na segunda-feira, no dia 8 de fevereiro, o Bear Brown utilizou a sua conta lá no Instagram para poder dar a pior notícia para os fãs de a grande família do Alasca. O Billy Brown sofreu uma convulsão e não resistiu. Em um longo texto e com uma foto também dos seus pais, ele explicou toda essa situação, abre aspas. Nossos corações estão partidos por ter de anunciar a partida do patriarca Billy Brown na última noite, após sofrer uma convulsão. Ele era nosso melhor amigo, um pai amoroso e incrível marido e avô. A ausência dele será muito sentida. Ele viveu nos termos dele, fora do radar e fora da cidade. Nós planejamos honrar o legado dele, seguindo em frente e continuando o sonho dele. Pedimos privacidade e orações nesse momento complicado, fecha aspas. Para quem perdeu o último vídeo, que a gente já tinha meio que falado sobre esse assunto, sobre a família, o Billy tinha descoberto que a doença que dificultava a respiração dele não estava relacionada ao pulmão, como todo mundo meio que imaginava ali na época, mas estava relacionado ao coração. Aí a Amy, inclusive, disse para os filhos que o pai provavelmente não seria curado nunca disso daí. Apesar disso, na última temporada que passou, ele parecia muito bem, sem maiores problemas ou dificuldades também para poder fazer as coisas normais que ele sempre fez. Teve até cena dele conduzindo uma escavadeira pelo terreno lá em Washington, no estado de Washington, que eles compraram. Por isso, os fãs ficaram tão chocados e apalados com essa notícia aí, que foi mesmo de uma hora para outra. Os médicos já tinham alertado que seria perigoso continuar vivendo lá nas montanhas por conta da altitude, mas o casal preferiu continuar lá e foi isso mesmo. Os filhos puxaram o trailer dos pais, inclusive para uma parte mais baixa, mas, pelo visto, só essa medida não foi o suficiente. Além dessa bela e emocionante mensagem também do Barry Brown, que realmente foi, os outros familiares também prestaram homenagens públicas. Até um porta-voz do grupo Discovery deu uma entrevista lamentando todo esse ocorrido. Abre aspas. Ficamos devastados ao ouvir sobre a partida do Billy Brown. Ele foi parte da família Discovery por anos. Um pioneiro, um homem amável e um tipo único. Nossos corações estão com essa família e todos que eram próximos enquanto eles lidam com essa perda terrível. Fecha aspas. Rain Brown também usou sua conta no Instagram para manifestar a tristeza, né? E pedir que os fãs do programa Grande Família do Alasca não se esquecessem de rezar pela Amy, já que agora ela vai ficar sozinha, né? Depois de longos anos ao lado do marido, sozinha, entre aspas. Tem toda a família junto. Lembrando que ela tinha só 15 anos quando ela se casou com o Billy. O post da Rainy diz o seguinte, abre aspas. Eu perdi um verdadeiro amigo, não para sempre, mas sim nesse mundo. Por favor, mantenha minha família nos seus pensamentos e nas suas orações. Especialmente minha mãe. Por favor, abrace forte sua família por mim. Palavras não podem expressar o quanto ele era e ainda é maravilhoso, mas eu digo que ele é o mais próximo de um anjo que eu já vi. Deus te abençoe e eu sinto a sua falta. Você sempre será meu herói. Deus abençoe a todos. Fecha aspas. O Noah postou a mesma mensagem que o Bear Brown tinha postado, mas escolheu uma foto do vovô, o vovô Billy, com o netinho Elias nos braços. O Billy realmente era uma pessoa muito querida e foi ele o motivo desse reality aí ter saído do papel e virado um programa de TV. Em 2007, ele escreveu um livro chamado One Wave at a Time, ou Uma Onda de Cada Vez, em tradução livre, em que ele falava sobre esse estilo de vida, né, de bem livre, bem espontâneo também. E o canal Discovery acabou se interessando por essa história que ia se transformar no programa. Aí em 2014 estreava a primeira temporada de A Grande Família do Alasca. Como o Bear Brown indicou lá no post dele, pode ser que eles continuem gravando sim, para poder dar continuidade a essa jornada do pai dele, né. Por falar em Bear Brown, inclusive, ele anunciou recente que vai se casar com a mãe do filho dele. Os dois já estão vivendo lá no terreno da família. Vem postando foto do menino, né. Tá bem bonitinho mesmo. Realmente uma notícia muito triste como essa, e a gente só espera que a Amy passe bem, né. Porque ela também vem de uma complicada recuperação, e a gente bem sabe que o psicológico pode afetar muito em horas como essas, né. Então, tomara que eles continuem também o legado do Billy, porque apesar das encenações, né, do programa, eles realmente parecem ser uma família muito unida, que se amam muito, né, se apoiam muito. É isso aí, então. Antes de sair, deixa o seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.